Qual a principal diferença entre a higiene ocupacional no Brasil e nos Estados Unidos? Acompanhe esse vídeo aqui. Eu não sei se você sabe, mas desde que eu consegui a minha certificação como CIA de Certified Industrial Hygienist, eu estou agora trabalhando nos Estados Unidos com higiene ocupacional. Isso mesmo. Por quê? Quando você consegue uma certificação como essa, que eu consegui, existem pouquíssimos profissionais no mundo. Não sei se você sabe, existem menos de 5 mil CIAs no mundo. No Brasil, eu sou apenas o quarto. Então eu recebi uma proposta para vir para cá para trabalhar com higiene ocupacional. Mas vamos lá. Vamos começar falando do zero a zero, do início. A diferença principal entre higiene ocupacional aí no Brasil e a higiene ocupacional aqui nos Estados Unidos. Uma coisa que muita gente às vezes acha que é uma verdade absoluta é, por exemplo, achar que aqui é um paraíso, que aqui não existem problemas, que as leis são mil maravilhas. Por que a gente está cansado de saber que no Brasil nós temos vários problemas com legislação? Que a legislação é mal escrita, que a legislação não é tão bem atualizada e etc. Mas então eu vou começar esse vídeo falando o que é similar. Aqui nos Estados Unidos existe a OSHA, que toma conta da área de segurança de trabalho e higiene ocupacional. E a OSHA estabelece os PELs, Permissible Exposure Limits, que é como se fossem os nossos LTs da NR15. E eles são tão desatualizados quanto os nossos aí no Brasil. Aqui eles foram estabelecidos aproximadamente na mesma década, na mesma época que os do Brasil. Final da década de 70, início da década de 80. E eles são realmente desatualizados. Vou te dar um exemplo. Ruído. O que você acha que é o limite de ruído aqui nos Estados Unidos? Aí no Brasil a gente tem uma dose de 100% da jornada com 85 dBA. Não é? Aqui são 90 dBA. Entre outras diferenças. Então os PELs também são desatualizados, assim como os limites no Brasil. Mas a grande diferença é que a OSHA sabe disso. E os profissionais da área também sabem disso. Então a OSHA inclusive já até se manifestou através de um memorando e etc. Falando que já é sabido que os limites legais, ou seja, os PELs, não protegem o trabalhador. Eles são utilizados, devem ser utilizados apenas para fins de legislação. Ultrapassou ou não. O que deveria ser feito com a nossa NR15 e o famigerado adicional de insalubridade. Isso é a questão similar. Mas você sabe qual que é a principal diferença? A principal diferença é que os profissionais daqui sabem disso. Eles são profissionais que têm uma boa bagagem, uma boa formação. Então eles conseguem utilizar os limites para fins de compliance, para fins de legislação. Mas sabem também proteger os trabalhadores. E eles não ficam tão amarrados nessa questão só. Ah, está acima ou está abaixo do PEL, como aí no Brasil. Isso faz uma grande diferença. Então eles conseguem trabalhar como prevencionistas. Ou seja, atende a legislação no que deve ser atendido, mas também conseguem ir além. Fazer prevenção. E o empresário daqui? O empresário daqui é igual o empresário aí do Brasil. Ele vê lá o PEL, ele quer que siga o PEL. Mas o problema é o quê? É que aí no Brasil, infelizmente, a nossa formação não está tão alinhada, não está tão preparada para formar esses profissionais para serem prevencionistas. E isso muda aqui. Aqui a formação é melhor na área profissional. Deixa eu te dar um exemplo disso. Aqui existe uma distinção clara entre profissionais da área de segurança do trabalho e profissionais da área de higiene ocupacional. Não sei se você sabe, existe uma diferença muito grande nisso. Quando a gente fala de higiene ocupacional, a gente está falando de exposições a riscos químicos, físicos, biológicos, e aqui também entre os ergonômicos, que podem causar um dano à saúde ou ao bem-estar dos trabalhadores. Isso é higiene ocupacional. Quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente está falando de acidentes de trabalho. Então, altura, queda em altura, explosão e por aí vai. Então, existe uma formação para os profissionais da área de segurança e a formação dos profissionais na área de higiene ocupacional. Muitas vezes esses profissionais fazem as duas. Mas qual que é o grande problema e a grande diferença que eu vejo aí no Brasil hoje? A principal formação do profissional no Brasil é na área de segurança do trabalho. Sim, a nossa formação em segurança do trabalho é muito boa. Porém, na hora que entra em higiene ocupacional, ela é mínima e não forma muito bem os profissionais. Eles ficam perdidos, inseguros, sem saber o que fazer. Principalmente quando a gente trata dos riscos químicos, né? Que são os riscos que vão dizer aí, os mais complicadinhos aí do dia a dia. E aí, as pessoas têm essa insegurança porque a formação é fraca. Muitas vezes nos nossos cursos técnicos, nos nossos cursos de pós-graduação, não é abordado a higiene ocupacional como deve ser feita. Tanto que aqui a carreira é diferente. A carreira, ela é diferente da área de segurança do trabalho. Então, o que acontece ali no Brasil? Muitas vezes a gente tem a formação de um profissional na área de segurança que só por ele ser da área de segurança, ele implicitamente já pode ser da área de higiene ocupacional. E aí, acabam se formando profissionais que não têm o domínio da higiene ocupacional. E como que eu sei disso? Eu acabo vendo isso todo santo dia com os meus alunos do método HO Fácil Agentes Químicos. Eu não sei se você sabe, eu tenho um treinamento que é o método HO Fácil Agentes Químicos, principalmente focado em profissionais da área de segurança do trabalho para ficarem 100% seguros para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E o que eu já observei com meus alunos? Os alunos que dominam os agentes químicos, que são faixa preta nos agentes químicos para a higiene ocupacional, aumentam sua renda em pelo menos 50%. Se você quiser conhecer, tiver curiosidade e o desejo de obter exatamente isso, 100% de segurança, para avaliar e reconhecer riscos químicos para a higiene ocupacional, eu deixo o link aqui embaixo do treinamento do método HO Fácil. Dá uma olhadinha lá, vê se faz sentido para você. Se fizer sentido, você será muito bem-vindo aqui para ser um dos meus alunos. Mas voltando ao tópico principal desse vídeo aqui, qual que é a principal diferença? Eu acredito que seja a formação profissional. Isso mesmo, tá? Porque se você olhar na legislação aqui, a legislação é tão antiquada, tão antiga quanto a do Brasil. Tanto é que eu vou te trazer mais uma curiosidade. Aqui, os profissionais não lidam com vibração ocupacional na maior parte dos seus dias. Sabe por quê? Porque não tem o piel da vibração. Ou seja, legalmente, não se tem que fazer nada para a vibração ocupacional. Mas os profissionais que são higienistas ocupacionais de renome, os profissionais que são profissionais altamente capacitados e que fazem um grande trabalho de higiene ocupacional, que principalmente que são higienistas ocupacionais, incorporam os limites tanto da ISO quanto da CGH no dia a dia, aqui nos monitoramentos e avaliações de vibração ocupacional. Então, o que eu quero te falar, a legislação é tão ruim quanto a legislação brasileira. Isso é um fato. Em alguns pontos, a nossa legislação é até melhor que a legislação aqui presente. Mas a principal diferença é o profissional. Aqui, a carreira de higienista ocupacional, ela é clara e especificada, que ela é diferente da área de segurança do trabalho. Então, para você ser um higienista ocupacional, você tem que se formar como higienista ocupacional. Não basta ser um profissional da área de segurança do trabalho, que a gente sabe, e eu já te expliquei nesse vídeo aqui, que é muito diferente de ser um higienista ocupacional. Você pode combinar as duas, mas são carreiras diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim. Se você quer ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente distribui aqui para te ajudar a ficar 100% seguro para avaliar e reconhecer qualquer risco químico no ambiente de trabalho, se inscreva nesse canal. É só clicar nesse retângulozinho aí, vermelho, que está aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sininho, que você vai receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente libera aqui. E eu te espero te ver em um próximo vídeo. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.